Tô pegado aqui, ó, cavando buraco aqui, que eu tenho que fazer dois galpãozinhos hoje, sem falta. Se não terminar hoje, terminar amanhã. Se não terminar amanhã, se não terminar segunda, ele não deu. Tem que pôr, tirar os pintos lá do, da caixa d'água lá, que já tá apertado, e tem que fazer dormitório, porque já já chega o frio aí, e tem umas dormindo em cima ali do pé de goiaba, e tem que prender, porque o cara não sofreu no frio, né? Vai fazer direitinho, deixar água, ração, mais aberto. Agora os pintos, vai ficar preso por enquanto aí, mais um mês, um mês e pouco, né? Os pintos tá indo pra cinquenta dias, não tão grandes, mas tem que tirar preso ainda até um, dois meses. Vou dar em brapa, vou soltar, de tardinha eu prendo, na hora que tiver na época de pôr, só me meto o ração depois e fica preso direto. Vamos fazer um galpãozão ali, de oito metros ali, ó. Tem espaço. E é isso aí, turma. E aí, turma. E aí, turma.